E o Núcleo de Atenção ao Idoso em Balneário Camboriú foi alvo de vandalismo durante o feriado de início de ano. E não é a primeira vez que isso acontece, por isso a gente vai conversar ao vivo com a Dayana para explicar para a gente o que aconteceu, hein Dayana, como é que foi esse vandalismo. Como eu falei, não é a primeira vez, né? Bom dia. Olá, bom dia Vanessa, bom dia a todos. É isso mesmo, segundo o que foi divulgado pela Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, que é responsável pelo Núcleo de Atenção ao Idoso lá na cidade, não foi a primeira vez. Mas a Secretaria não informou já quantas vezes isso aconteceu. O Nay, ele fica no bairro dos municípios, em Balneário Camboriú, e ontem, quando a equipe de saúde chegou para trabalhar, depois do feriadão de Réveillon, teve uma surpresa, né? Uma das janelas do prédio, ela foi quebrada, os vândalos utilizaram um tijolo para quebrar o vidro, e aí eles acabaram bagunçando toda essa sala, eles tentaram roubar e bagunçar o que eles alcançavam, porque as janelas, elas têm grades, então os vândalos não conseguiram entrar no prédio, eles apenas bagunçaram ali a região das mesas, onde eles alcançavam pela janela. Nada foi levado, apesar desse caso, apesar do vandalismo, o atendimento ontem no Nay foi normalmente, né? Os idosos que foram até lá conseguiram ser atendidos normalmente. A Guarda Municipal de Balneário Camboriú foi acionada, registrou um boletim de ocorrência, e agora a Guarda Patrimonial estava providenciando, então, um tapume, né? Para que passasse a noite de ontem para hoje, e hoje provavelmente já vai ser providenciado, então, o conserto dessa janela. Mas é um caso que chama muito a atenção, Vanessa, mesmo que não tenha tido uma consequência muito grave, porque é vandalismo ao patrimônio público, quer dizer, aquilo é uma estrutura que serve ao cidadão da cidade, é, inclusive, mantido com o recurso do cidadão da cidade, então, é um caso, assim, a gente não consegue entender, né? O porquê as pessoas têm esse tipo de atitude, já que é uma estrutura que serve à comunidade, e é importante para a comunidade, ainda mais em atendimento de saúde, como é o Núcleo de Atenção ao Idoso de Balneário Camboriú. Quem tiver informações, inclusive, sobre esse caso de vandalismo, pode repassar a Guarda Municipal de Balneário Camboriú pelo telefone 153. É com você, Vanessa.